E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês É rapaziada, vocês tão vendo, minha voz tá meia zoada Mas hoje é um vídeo aí muito curto, hoje ainda a gente vai ter mais dois vídeos Acho que são dois vídeos É o seguinte, neste momento estou aí viajando para o Rio de Janeiro Isso mesmo, no momento que você vê esse vídeo, eu estou indo para o Rio de Janeiro Então eu gostaria de, na verdade, chamar vocês aí do Rio Rapaziada do Rio de Janeiro, eu vou estar aí a partir de hoje até a princípio, dia 15 Mas vou ver aí, provavelmente eu posso estender mais um pouco aí o período aí no Rio de Janeiro Então eu queria saber quem aqui é do Rio de Janeiro Se você for do Rio de Janeiro, se você quer me encontrar lá rapaziada É o seguinte, eu vou para o Rio de Janeiro passar umas férias de boas Estou com a minha mulher, estou com mais duas amigas também Nós vamos fazer um rolezinho lá Vou ficar na praia de Botafogo Então você que é do Rio de Janeiro pode me encontrar Várias vezes aí a rapaziada me chama para alguns lugares E é meio complicado Normalmente a gente vai quando os eventos chamam a gente Então, normalmente eu falo para o pessoal Fala, pô, pede para os eventos chamarem a gente Porque se os eventos chamam Eu, o Gustavo, que costuma ir nos eventos também A gente acaba indo pelos eventos e aí fica mais fácil de encontrar a galera Assim como eu já fui para São José dos Campos Como eu fui para Campinas E eu queria também viajar aí o Brasil, quem sabe Para encontrar a rapaziada Mas aproveitando aí, quem sabe Nesse momento eu estou de férias Então fui para o Rio de Janeiro aí E é o seguinte Se você do Rio de Janeiro quiser me encontrar Eu vou estar por ali Eu vou botar um Twitter Então segue, me siga nas redes sociais Eu vou estar passando aqui embaixo, aqui em cima As minhas redes sociais Para você poder ficar sabendo Normalmente eu coloco no Twitter Ou no Facebook Ou no Instagram Informando aí onde eu estou Então de repente se eu colocar lá Estou aqui em tal lugar Se vocês por acaso estiverem por perto Quiserem colar É só chegar lá E a gente vai se encontrar, rapaziada Esse é o recado Também queria mostrar aqui o que eu ganhei Presente que eu ganhei Opa, deixa assim É, estava um reflexo Presente que eu ganhei do meu brother Tomás E da Clauaza Isso daqui, ó Uma plaquinha muito louca, né cara? Olha Não perturbe Youtuber Trabalhando, rapaziada Muito top E eu falei pra eles que já tem um lugar pra colocar Vai ser aqui, ó Essa placa vai ficar aqui Aqui, acho que aqui É aqui, assim Isso Vai ficar provavelmente aqui essa placa Então é isso daí Vai ser muito top Eu curti muito Acho que faz todo sentido aí Achei muito bacana Muito obrigado, Clauaza Muito obrigado, Thomas Valeu aí, Armando Muito obrigado a todo mundo aí Vocês são firmeza demais É... E se você também quiser me encontrar No Rio de Janeiro E me deram algum presente Me entregaram uma carta Um desenho, cara Eu acho muito top receber E com todo carinho Com certeza Eu trago aqui pra mostrar pra vocês O que eu recebi E aí você vai poder ter A oportunidade de me encontrar E me entregar pessoalmente Muito top Espero encontrar alguém no Rio de Janeiro Né, rapaziada Então é isso daí Um recado rápido E fiquem ligados Que hoje mais tarde Teremos dois vídeos Um vídeo no início da tarde E um vídeo no início da noite aí Pra vocês curtirem também No canal Bruno Clash Então beleza Muito obrigado Hoje foi um recado rápido Se você é do Rio de Janeiro Tô chegando, irmão Tô chegando, irmão Então não me venham com papagaiadas Já mete aquele like Pra fortalecer aqui embaixo Se inscreve no canal Se você não é inscrito É nóis Um abraço Fui E aí